Ela precisa de amor, brother Ela precisa de carinho e atenção Já foi difícil me perder, tão tragicamente Ela não merece sofrer Presta atenção no que eu vou dizer Se não for fazer ela feliz, vá embora ou deixe ela viver Eu tô falando aqui do céu, cuida dela, ama ela Eu tô falando aqui de cima, é porque eu a amo ainda Eu tô falando aqui do céu, perdoa o amor ter te deixado Segue a sua vida amor, vou estar sempre do seu lado Presta atenção no que eu vou dizer Se não for fazer ela feliz, vá embora ou deixe ela viver Eu tô falando aqui do céu, cuida dela, ama ela Eu tô falando aqui do céu, perdoa o amor ter te deixado Segue a sua vida amor, vou estar sempre do seu lado Eu tô falando aqui do céu, cuida dela, ama ela Eu tô falando aqui do céu, eu tô falando aqui do céu, perdoa o amor ter te deixado Segue a sua vida amor, vou estar sempre do seu lado